Flávia e Guilherme precisam se livrar de Tucão. Tem um bandido atrás da gente. Você não vai ficar longe de mim. E um plano armado com a polícia pode ajudar os dois a sair de vez dessa roubada. Eles vão me grampear e a gente vai... prender o Tucão. Hoje... Posso o Tucão descobrir a armação? Você já era. Já era. Vocês dois também. Quanto mais vida, melhor.